Nós temos um furto que aconteceu à residência na rua Jardim das Flores, no Jardim Primavera do município de Ariquemes. A informação que chega para nós, a Central de Operações da Polícia Militar, foi informada de um furto à residência e enviou para o local uma guarnição. Em contato com a vítima, ela informou que alguém entrou na sua casa e furtou um televisor Smart 4K, TCL, 55 polegadas, furtou também caixa de som, alto-falantes e vários objetos. Agora, o estranho de tudo isso, bom, ninguém viu nada em roda, os vizinhos, mas o estranho de tudo isso é que ele informa que a sua casa estava fechada e ele não sabe como alguém entrou na sua casa porque nem a janela e nem as portas estavam arrombadas. Um mistério muito grande. A ocorrência policial foi registrada e a Polícia Civil agora investigou o caso.